Um género de festa de praia, com areia, boias e tudo mais, exceto a água, foi a forma encontrada por dezenas de mulheres para se manifestarem contra a proibição do uso de burquinhas em algumas praias do sul de França. O curioso e bem-disposto protesto decorreu esta quinta-feira em Londres, capital do Reino Unido, diante da Embaixada Francesa. Estou aqui hoje porque, para mim, é ultrajante que as mulheres muçulmanas sejam forçadas a despirem-se em público pela polícia. Para mim, aquilo foi um ataque ao direito de todas as mulheres de podermos escolher o que queremos vestir. A manifestação acontece ao mesmo tempo que em França se discute a legalidade da proibição do burquini e após um caso polémico em Nice. Estamos solidárias com as muçulmanas em França e apelamos ao fim da proibição. Resta saber se este protesto vai ter eco na decisão a ser revelada esta sexta-feira pelo Conselho de Estado em França.